Olá gente linda tudo bem com vocês? Cá estamos para mais um vídeo. Sou a Vera Valle, criadora do canal Vera Valle Amocados e Seculetas. O vídeo de hoje vai ser para vos mostrar um pequeno espaço que é este que está atrás de mim, que eu no vídeo anterior andei, que falei que quando tivesse árvores de fruto para plantar que então ia plantar neste espaço para não fazer sujidade na calçada e houve pessoas que pediram para eu mostrar esse pequeno espaço, então vou-vos mostrar hoje. Se gostou do tema, então vamos lá gente. Este pedaço de terreno, eu é só cultivava um pouquinho de terreno para quintal e o resto acabava por ficar sem ser cultivado e nascia muitas ervas e eu acabava por meter a herbicida, só que eu não queria andar a deitar sempre químicos na terra. Então eu comecei aqui neste cantinho que fica logo aqui na entrada. Eu ia partindo algumas plantas, outras quando eu fazia podas eram mudas, por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, eram mudas pequeninas que eu acabava por ter pena, tipo esta, olha, agora estava a olhar estas duas folhinhas que partiram de uma terra de descanso e eu acabo, olha, como esta aqui é esta e eu acabo por ter pena e então pena de deitar fora e então de uma vez que veio para o lixo e veio eu acabava por começar a colocar aqui neste pedacinho de terra e eu acabava, que aqui passa a colocar aqui, então pousava sempre as mudinhas, francisco voltava sempre muito, eu pousava aqui, esta, aqui esta crássula também, pudei no inverno que me lou muito e eram ganhos pequeninhos que eu nem sabia se iam sobreviver, pronto, tudo isto que está aqui, eu acabava por ser coisas pequenas, a não ser as Fred e Ives, que as Fred e Ives era, tenho muitas, então pronto aqui e estas agaves, foi uma amiga que ia, o marido disse, arruma um isso que estava nos bases e ele ao ir a darem, de comida aos animais, picava-se e ela então veio-me a trazer e eu coloquei-as aqui, porque vai ser para o canteiro, onde eu tinha a cerca viva dos cedros e vai ser para lá, ainda não for porque ainda não revestimos o muro, pronto, então tudo que está aqui são pequenas coisas que está tudo agora bem juntinho, que eu tinha pena, colocava, esta aqui dava, esta aqui dava muito, eu fiz uma limpeza ao base, mas também tinha pena, tinha pena de botar fora, esta já tinha mais ganhos, ganhos maiores, eu coloquei aqui, mas quase todo o resto é, era assim pequenas mudas que eu tinha pena de botar fora e punha aqui, e estes é do meu Limon Lim, só que não perderam a barrigação, estão todos verdes, eu tinha muitos e vou plantando aqui, aqui, estes são cravos, foi uma seguidora, a Dona Julieta que me ofereceu, este é um cinésio, que dá estas florzinhas amarelas e que as pessoas aqui usam muito a folhagem para fazer arranjos florais, para a folhação dos arranjos, pronto, aqui está, estas plantinhas, então como vocês estão a ver, e aqui, vou me afastar para trás, então eu em abril, comecei a plantar uns ganinhos de relva, que a gente cá chama de relva brasileira, e então agora, olhem, já está a começar a cobrir, mas eu nem vos digo, a trabalheira que eu tive, semanas e semanas seguidas, e meses, a arrancar a erva que nascia aqui, nossa, que eu cheguei a um certo ponto, já estava a ficar desanimada, esta aqui, olha, foi mais um agave, que também é para o canteiro, e aqui, continua agora, que é um, ali, aquele cume, que ali passa a água do inverno, e eu em, a relva não, não a plantei até ali, como ficou este cume, eu resolvi, fazer a mesma coisa, tenho aqui mais um ofredivos para plantar, continuei aqui com as pequenas mudas, aqui é mais um agave, são assim, pequenininhas mudas, assim, muito fraguinhas, estão a ver, aqui é algumas ervas, olha, outra, olha, que parece que está mais morto que vivo, mas eu coloco tudo aqui, esta foi a, quem me segue, sabe, qual é que foi, foi a, perdão, a cristata que eu pudei no, no canteiro do riacho, que ela até estava muito feia, eu disse que tinha partes que iam para o lixo, mas depois lembrou-me de plantar aqui, que vai vir novas, e depois então esta parte descarto, aqui, tudo assim, coisinhas pequeninas, aqui, olha, estas aqui são uma praga, foi as que eu também me bebi consumida para arrancar no meio da relva, que estavam sempre a nascer, a outra parte, bem velhinha, da cristata, mas eu plantei aqui então para enraizar, pronto, e estas aqui também, olhem, foi mais podas que eu fiz, refiz uma taça e tinha esta, que isto insa muito, também plantei aqui, plantei não, coloquei aqui agora para plantar, e, então, tenho aqui este espaço, que me tinham pedido então, como eu falei, do quintal, pediram-me então, para eu mostrar, e então, agora está a ficar, já mais preenchidinho, já está a ficar, bem, ao meu gosto. Aqui coloquei estas patelas, que estavam ali mais à frente no quintal, mas estavam-se a perder no meio da terra, não dá certo pôr ali no quintal, e eu queria fazer um caminho, para guiar, para depois ir para trás, para a parte dos animais, das galinhas, e isso, mas ainda não está tudo arrumado como eu quero. Aqui, tenho, plantei aqui mais algumas, também, e aqui tenho o meu novo lago, que eu construí, ali, eu tenho aqui, uma casa ao lado, ali, atrás daquela sebe, que tenho ali uns inquilinos, e são brasileiros, e, então, ela disse, depressa, disse ao marido, depressa, a dona Vera construiu ali um lago, não fui tão depressa assim, mas facilitou o trabalho, com uma máquina que o meu marido tem, que é o escombrador, ou a pessoa chama-o do motopico, e, então, para abrir aquele buraco, que é mais fundo ali, deu imenso jeito. Então, aqui tem o meu lago, os peixinhos estão escondidos. Olha, andou, não sei se dá para ver, estão escondidinhos, a minha, a rá também, olha, estão ali. Tem mais, estão por aí. Por isso, um dos meus sonhos, era, então, construir um mago, também está construído. Ah, quero-vos mostrar aqui. Claro que isto ainda não está preenchido, com as plantas, como eu gostaria. O sol está por trás de mim, está incomodado, por causa da sombra. Aqui, tenho esta bicicleta, que era do marco, que ia para o lixo, pinteia, eu coloquei aquela, aquele gerânimo, para ficar aqui. Vamos, então, para ali, para aquela parte. Vou tentar ir assim, que é para ver se não dá muito a minha sombra. Aqui, tenho estas cestas, que é para acabar, para pintar. Estas cestas que iam para o lixo. Aqui, coloquei esta agave, só que ela cresce bem, eu deixei dentro daquele vaso, para ver se ela não cresce tanto. Aqui, são restos, então, de plantas que eu vou podando. Este é, a óleo, é o tal, a óleo, também é do limão limbo, que ficou verde. Ali é mais um resto da cristata que pudei. São pequenas mudas, estão a ver? Aqui, aqui é uma Fredives, que deu na haste floral, como já vos tenho falado, em vídeos, para não cortar a haste floral, até ela ficar mais passada, que algumas hastes dão filhotes. Portanto, aqui é tudo, mudas tudo, podas que saem de outros, que eu vou colocando para ali. Aqui é mais um para plantar. Também. Ali, é tudo, podas que eu vou fazendo, e vou colocando aqui. Aqui tenho um pouco do meu quintal, que estou também a organizá-lo, porque aquela parte que é, onde eu ponho as coisas que são para depois queimar, que não dá para compostagem. Ponho ali a seca para depois queimar, só que a fogueira, que era mais aqui no meio. Então, eu coloquei mais ali ao cantinho. E plantei mais umas podas, aqui, para ver se depois comece a crescer mais um pouquinho, para depois, quando nós estamos aqui desta parte, ficar uma cerca viva, para não se ver tanto ali aquela fogueira, ficar mais bonito. Como plantei também ali os geránimos. Prontos, mas ainda estou a organizar aqui, porque tem que ser um bocadinho de cada vez. Plantei também aqui estes geránimos, que tenho muitos, e depois, então, quando eles crescerem, que estes crescem bem, ficar aqui uma cerca viva, para tapar, tapar, então, esta bagunça, que está aqui da fogueira. Aqui tenho os meus tomates cherry, aqui alguns maduros ali, tenho aqui os meus corretes. Aqui plantei algumas meloinhas, não sei se vão vingar, mas, de certo, acho que não vão, porque já estamos em agosto e elas estão a começar a dar agora, não sei se vai vingar. Vamos ver. Prontos, agora visto daqui do lado da fogueira, se alguém me perguntar para que é que eu tenho sombrito no lago, depois vou-vos explicar porquê. Porque eu tenho ali a alfaça aquática, e a alfaça aquática com o sol, ela queima. Diz que com a neve que também tem que se resguardar. Quem me deu, disse que tinha que se resguardar. E, então, eu ponho sombrito para elas não queimarem. Olha, aqui também pudei esta tradiscão, também plantei aqui, se ela quer ir aqui para as pedras, vai ficar bonito, não sei se vai resultar, vamos ver. Este aqui é uma trapadeira, que é uns cachinhos que dão. Eu, quando era miúda, chamava-lhe os cachinhos da Páscoa. Estas aqui comprei, que isto aqui dá uma forração muito linda, de volta dos lagos. Pronto, está aqui. Tem ali aquela bromélia muito bonita, mas ela não vai ser para ficar ali. Agora, o sonho é ver este, este lago coberto de plantas aquáticas. O meu sonho mesmo, as plantas aquáticas, é os nanufos, e as alfaces aquáticas, que é por estas que tem o sombrito. Eu deixei um pezinho ou dois no lago pequeno, o riacho, e está cheinho o lago de... cheinho de alfaces aquáticas, que as reproduziram muito bem. Esta aqui também, pus aqui algumas, que elas são pequeninas. São pequeninas, são... elas ficam todas enconchadinhas, mas agora elas começaram a reproduzir, estão assim mais abertas, e também no outro lago, reproduziram muito bem. Elas, quanto mais apertadas estiverem, mais reproduzem. e eu coloquei algumas aqui, para elas, a ver se elas cobrem o lago, como está no do riacho, que eu vou vos mostrar agora, para vocês verem. Olha, e um bocandeiro, que os meus miúdos, não gostavam de o ver, no alpendrado, frente da porta da cozinha, coloquei-o aqui. o marco às vezes diz, oh mãe, tu estás sempre a inventar. Uma minha amiga Elvira diz, bora lá ser feliz. Mas vou agora afastar-me, e fica então aqui, é este então o terreno, que eu vos falava. E está assim, depois quando estiver mais organizado, quando as plantas, que eu plantei a fazer, tipo a seve, ficar maior, já os feio, ficar bem bonito. Oh menina, menina, oh menina, Jasmine, doita barriga. Vamos lá ver, as plantas do riacho pequeno, do riacho, do lago pequeno. Gente, que está então aqui, coberto, com o sombrito, porque senão, elas queimam. Houve um dia, que eu me esqueci, e elas queimaram, e tirar as folhas, velhas que queimaram. Olha, estão a ver? Elas aqui, estão super, ele aqui está super cheio, o laguinho, de alfaces aquáticas, olha. Elas aqui reproduziram muito bem, olhem para isto. É duas alfaces gigantes, e ficou uma em cada lado, e olha a quantidade de filhos que esta tem. Parece que o segredo é, quanto mais apertada elas tiver, mais elas reproduzem. Eu agora vou dar uma pausa, para vos caçar, aquelas miudinhas ali, que vos tinha acabado de falar, há um bocado no lago. Gente, olhem, vamos ver se vai dar para vocês verem. Vou usar aqui no muro. Elas, ficam assim, se elas estiverem apertadinhas, depois elas começam a ficar assim, muito frisadinhas. Eu se consegui foto dela, deixo-vos aí na tela. Começam a ficar assim, muito frisadinhas. Então, olha, elas eram para aí, umas três, assim granditas, mas assim, frisadinhas. Que ela veio numa caixinha, esta, e mais, outra planta, vieram assim, numa caixinha, assim, deste tamanho, e assim, estreitinha. Imaginem a quantidade, que ela já reproduziu. Está, está um espetáculo. Estas aqui, estas aqui, que eu não sei o nome, tem o nome popular, mas eu não vou dizer qual. E, estas aqui, parece que é uma planta, muito, e, invasora, até que isto não tem à venda. Eu é que passei num rio, e tirei, mas eu vou tirar algumas aqui, porque isto é pequenino, realmente, elas crescem muito. Estão a ver, olha, tem, por exemplo, a mãe, estão a ver ali, aquele fio ali embaixo, olha, aquele braço, é esta. Então, largue estes braços, e dá a estes filhos. então está, começa a ficar muito apertado, para reproduzir aqui, as plantas que eu quero. Por isso, eu vou tirar algumas, e, a ver se reproduzem mais. estes, estas estão bem bonitas. Vamos ficar por aqui. Para hoje, era isto que eu tinha para vos mostrar, a pedido de algumas pessoas, que quiseram ver, o tal terreno, que eu tinha, que ia plantar, as árvores de fruto, quando tivesse, mais árvores de fruto, para plantar, então, é aquele o terreno. Gente linda, então vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, deste pequeno vídeo, que no fundo, é novo, que vocês não conheciam, apenas um pouquinho do lago. Se gostaram, deixem o vosso like, compartilhem, com os vossos amigos, se não são inscritos, se inscrevam. Tchau, beijinhos, até ao próximo vídeo.